Com sobrenomes de Oliveira e Machado pelo lado materno e Pinheiro pelo lado paterno, era bem complicado ficar longe das madeiras, ficar longe da marcenaria. Para melhorar, pelo lado dos Pinheiros, principalmente, vários marceneiros e carpinteiros. Muitos profissionais, muitos amadores, mas sempre tinha uma carroça, tinha um galpão, tinha uma casa para construir, uma porta para colocar. Então, na minha casa sempre teve ferramentas para marcenaria, ferramentas para madeira. E não só na minha casa, como na casa dos meus tios, avós e avô, sempre teve. Todo mundo fazia alguma coisa com madeira. Por lado dos meus primos, alguns se tornaram profissionais. Alguns já não trabalham mais no ramo, mas passaram longos anos trabalhando em fábrica de imóveis e marcenaria de um modo geral. Então, não tinha muito como fugir disso. E contando um pouco dessa história da minha vida, é que eu quero desejar a vocês, feliz dia do marceneiro. Sim, hoje, para quem não sabe, é o dia do marceneiro. E ao longo dessa semana, muitas coisas vão acontecer comemorando a semana do marceneiro. Principalmente na área do comércio, vai ter muitas promoções, muita coisa vai acontecer ao longo dessa semana. Mas para a gente, hoje, é realmente o nosso dia especial. É o dia em que a gente lembra o quão prazeroso é o nosso trabalho. Mesmo para nós que trabalhamos profissionalmente e que no dia a dia temos as nossas dificuldades, nós temos clientes para atender, nós temos os problemas da empresa, temos problemas com funcionários, com parceiros, com equipamentos, dores de cabeça de um modo geral. E às vezes tem hora que dá vontade realmente da gente largar tudo e trocar de profissão. Mas aí, quando a gente consegue pegar e fazer algo por prazer, até mesmo para a nossa casa ou para uso pessoal, a gente lembra o quão que é bom realmente pegar, sentir o cheiro da madeira, sentir a ferramenta aplainando, deixando uma peça bruta ficar limpa. Isso acaba sendo muito prazeroso. E é esse o prazer que o marceneiro robista tem. E é isso que todo mundo busca, aquela paz, aquela tranquilidade, você está concentrado naquilo que você está fazendo. Profissionalmente, as situações são outras e nem sempre é tão divertido como eu acabei de dizer. Mas para o robista, a grande parte do tempo, tirando as dores de cabeça para aprender alguma coisa ou algo que dá errado, de um modo geral, é só prazer, é só alegria. Mas independente se nós somos profissionais ou se nós somos amadores, hoje é o nosso dia. É o dia do marceneiro. Eu também não posso deixar de parabenizar as mulheres, as marceneiras, que aparecem cada vez com mais frequência nas nossas oficinas. E eu quero presentear vocês. Foi um pouco em cima da hora, mas eu consegui dois presentes para vocês com o Palácio das Ferramentas. Foi bem em cima da hora, eu consegui agora, tive a ideia já no final de semana, corrido, eu acabei perdendo um pouco o time do dia do marceneiro, mas eu consegui alguma coisa para vocês. Primeiro, eu consegui uma promoção. A loja vai estar com vários itens na promoção, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês esses itens que vão estar lá, o acesso para esses itens que vão estar lá em promoção no site. Já vinha com promoção desde semana passada, da Semana do Consumidor. Mas eu consegui que estendesse, consegui que colocasse em outros itens. Outra coisa que eu consegui três presentes para dar para vocês. Eu sei que é pouco presente para tanta gente. São kit com broca, alicate, bit, essas coisas que a gente consome e usa muito no dia a dia, e que às vezes a gente acaba até esquecendo de comprar, e fica trabalhando com as coisas já velhas lá, o alicate ruim, as brocas cegas e velhas. Enfim, três kits que eu vou dar para vocês. Como sorteio aqui no YouTube, ou mesmo nas outras redes sociais, é bastante complicado de fazer. É perigoso fazer, na verdade, sem autorização da Caixa Econômica. Você pode até, inclusive, ter o canal caçado. Apesar que muita gente faz sorteio, não é recomendável fazer sorteio. Então eu vou fazer uma coisa. Vocês deixem aqui nos comentários o que ser marceneiro significa para você. Então, o que ser marceneiro significa para mim? Deixa aí uma frase, deixa uma frase curta. Não precisa escrever um texto muito longo, não. Pelo contrário, escreva numa frase bem curta, até para que as outras pessoas também possam ler, possam comentar em cima. Então, escreva uma frase curta. O que significa para mim ser marceneiro? E aí o pessoal lá da loja vai separar alguém lá, separou uma pessoa, que vai olhar as frases, e aí a frase que mais agradar, que mais emocionar, ou que achar mais sincera e espontânea, nós vamos entrar em contato. Então eu vou entrar em contato com vocês, vocês que foram escolhidos. Eu vou entrar em contato via YouTube. Então fica atento aí com as suas caixas de entrada. Eu vou entrar em contato via YouTube. Eu mesmo que vou entrar em contato. Assim não precisa ninguém se expor colocando número de telefone ou de e-mail aqui nos contatos. Tá bom? Eu vou entrar em contato via YouTube pela caixa de mensagem particular. E o Palácio vai enviar esse kit para vocês. Na próxima terça-feira, eu vou soltar um vídeo falando quem foi que ganhou, quem foi o escolhido, quem foi o presenteado, e vou ler aqui essas frases. Tá bom? Mas de qualquer forma, fique atento à sua caixa de entrada, e na próxima terça-feira, fique atento ao vídeo com o resultado, caso você tenha deixado o seu comentário. Tá bom, gente? Então é isso. Feliz Dia do Marcineiro para vocês. E a todos, o meu forte abraço, e até a próxima. Valeu!